Oi chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do curso preparatório Paz, o EMA, ENEM, para deixar você prontinho para gabaritar na sua prova. Você vai conseguir. Estamos aqui trabalhando as obras literárias de outros vestibulares para a gente poder ver como é que a UEMA explora, como é que ela faz essa interpretação textual, como é que ela trabalha a questão da linguística, das variações linguísticas, da própria gramática. Este é um projeto, o curso preparatório Paz, o EMA, ENEM, é um projeto do governo do Estado através da Secretaria de Educação. Eu sou a professora Cacau Sotero, nós temos aqui nossa intérprete de Libras e você que está aqui no canal da Plataforma Gonçalves Dias, compartilha com os seus amigos, vamos divulgar esse projeto que tem como objetivo preparar você para a universidade. A Plataforma Gonçalves Dias é a melhor plataforma de educação do Brasil, você sabia disso? Bom, nós estamos trabalhando questões, a última que trabalhamos foi sobre o mulato, vamos continuar com outra do mulato. Eu trouxe aqui para vocês características rapidinho dessa obra que já foi explorada. Por que, Cacau? Você está repetindo? Porque o autor vai trazer também para este ano a obra Casa de Pensão. E o autor é desse movimento aqui, o naturalismo, tá certo? O mulato é de 1881, tá? E por meio desses personagens, estereotipados, o autor aborda temas. No caso do mulato foi o preconceito racial, a escravidão, a hipocrisia, do clero e ainda o provincianismo, no caso do mulato. E aí você vai, a partir daí, ver o que é explorado em Casa de Pensão, para saber como é que as questões podem ser trabalhadas, tá bom? Esse movimento naturalista é da época de determinismo, ou seja, o destino dos personagens já está determinado, tá certo? E essa obra é maravilhosa, o mulato, assim como Casa de Pensão, tá bom? A partir dessa obra, o mulato, que você já refrescou a sua memória, nós temos uma questão aqui, tá bom? Texto. Foi então que Ana Rosa veio ao mundo. A princípio, muito fraquinha e quase sem dar acordo de si. Manuel andava aflito, com medo de perdê-la. Que luta! Os três primeiros meses de sua vida parecia morrer a todo instante. Coitadinha! Ninguém dormia na casa, o negociante chorava como um perdido, enquanto a mulher fazia promessas aos santos de sua devoção, tá? Quando a gente traz um trecho de uma obra, aliás, eu digo a gente, né? Mas assim, quando a banca, quando os elaboradores lá do Pais Uema traz um trecho de uma obra, eu repito, a banca já tem em mente a ideia de que o candidato conhece a obra toda, já fez a leitura. Embora a gente vá trabalhar o resumo dessas obras, não é interessante que você se apoie somente no resumo. Você tem que fazer a leitura, porque um detalhe aqui, algo que possa passar desapercebido, você perde. Porque a gente traz, como eu já falei, o resumo. O resumo não é a obra inteira. E a obra inteira é a importância aí do seu trabalhar na questão, tá certo? Aqui a gente vai falar de, ó, no discurso indireto livre. O que é o discurso indireto? É quando eu faço citações de outras pessoas com as minhas palavras. É o que a gente acabou de ver nesse texto. No discurso indireto livre, há a fusão dos discursos, direto e indireto, certo? Lembra quando eu trouxe a questão do Chicó? A questão, ele dizia assim, Eu estava amarrado, Chicó, aí tinha a fala do Chicó. João Grilo, aí tinha a fala do João Grilo. Até porque o alto da Compatricida é um texto teatral. Então, nos textos teatrais tem lá o nome da pessoa, do personagem e o que ele diz. Ali eu tenho um discurso direto. Discurso direto é aquele que você escuta lá na apresentação do telejornal. Fulano de tal falou, disse, aí o apresentador diz assim, abre aspas, aí ele faz a leitura da fala da pessoa, né, da reportagem, igualzinho uma pessoa se pronunciou. Tá bom? Isso é discurso direto. E o discurso indireto é quando você diz, fulano de tal disse assim, assim, assim. Às vezes não da mesma forma que a pessoa falou, você usa as suas palavras. Isso é um discurso indireto, ok? Então, no discurso indireto livre, há a fusão dos discursos, direto e indireto. E a supressão de marcas que indiquem mudança de falas no discurso. Aí a gente vem aqui e puxa para a questão gramatical. Quais são as marcas que vão indicar a mudança das falas no discurso? Travessão, interrogação, exclamação, as aspas. Tá bom? Lembram disso? Então, quando a gente escreve um texto com discurso direto, a gente coloca as marcas, tá, desse discurso. Que marcas são essas? São essas. Travessão indica a fala de um personagem. Tá bom? Os sinais de pontuação, a vírgula, obviamente. Você viu, a gente falou de vocativo há pouco, com o padre José, vírgula, é um vocativo. Então, a presença da pontuação bem, né, bem colocada, pontuação bem colocada, são marcas das falas no discurso. Tá bom? Então, serve como ilustração do discurso indireto livre. O que que serve como ilustração do discurso indireto livre? A ausência das marcas que indicam a mudança das falas, tá certo? No fragmento acima, o seguinte trecho. Então, eu vou ler de novo. No discurso indireto livre, há a fusão dos discursos direto e indireto e a supressão, ou seja, a retirada de marcas que indiquem a mudança das falas do discurso. Serve como ilustração do discurso indireto livre, no fragmento acima, o seguinte trecho. Que fragmento? Esse que eu acabei de ler. Letra A. Parecia morrer a todo instante. Coitadinha. Letra B. Foi então que Ana Rosa veio ao mundo. Letra C. Manoel andava aflito, com medo de perdê-la. Letra D. A mulher fazia promessas aos santos da sua devoção. Ou letra E. O negociante chorava como um perdido. Então, a pergunta, vou voltar aqui. Qual é dos trechos, A, B, C ou D, que serve como ilustração do discurso indireto livre, no fragmento que nós lemos? No trecho lá da obra. É a letra A. Parecia morrer a todo instante. Coitadinha. Então, eu tenho um discurso indireto. Por quê? A pessoa fala com suas palavras aquilo que está acontecendo. Vai ver, alguém até disse isso. Mas ela é... Foi então que Ana Rosa veio ao mundo. Não é? Manoel andava aflito, com medo de perdê-la. Também não é. Então, o que a gente tem aqui? Ilustração do discurso indireto livre. Bom? Bom, gente. Naturalismo, que é o tempo, que é a escola literária da obra Casa de Pensão presente, está bem aqui, é uma vertente literária do realismo. A gente tem romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, a vertente do realismo, que é o naturalismo, a gente tem características parecidas, As específicas dessa vertente são o determinismo, sendo que as personagens modificadas pelo ambiente em que vivem, pelo momento histórico e pela herança genética. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para você estudar na literatura o naturalismo. Porque pode haver questão envolvendo essa corrente, essa escola, esse movimento, como queiram chamar, movimento literário, tá bom? Que embasa o autor para escrever a sua obra. Isso é muito importante. Nós não sabemos como a UEMA vai explorar, mas a gente já tem uma ideia de como se trabalha a questão gramatical em função do assunto que eu abordei a partir de uma questão, tá bom? Outra coisa, olha só, eu botei aqui, o determinismo sendo as personagens modificadas pelo ambiente em que vivem, pelo momento histórico, pela herança genética, a animalização, a sexualização das personagens, outras características, tá? E a inclinação ao pensamento socialista em detrimento do pensamento burguês. Então, o contexto histórico também é muito importante nós conhecermos, porque esse contexto histórico influencia diretamente na construção da obra de um autor em relação ao momento que ele vive. Ele pode fazer crítica, ele pode concordar, ele pode discordar, enfim, ele vai escrever e a gente tem que ter esse olhar bem atento para saber quais são as características que vão dominar aquela obra a ser trabalhada. Então, agora sim, sentido das palavras, né? Presta atenção nesse texto aqui, ó. Leia o texto publicado em revista de grande circulação para responder à questão. Professores, acordem! Caros professores, vocês se meterem uma enrascada há décadas, as lideranças de vocês vêm construindo um discurso de vitimização. A imagem que vocês vendem não é de profissionais competentes, mas de coitadinhos, estereotipados e maltratados. E vocês venceram! A população brasileira está do seu lado, comprou essa imagem. Nada seduz mais a alma brasileira do que um coitado, afinal. A gente tem um texto falando para os professores que eles se vitimizam, que eles venderam essa imagem. É isso que o texto diz. E a população aceitou. Para sustentar a argumentação, ou seja, essa pessoa, né? Esse texto aqui foi publicado e ele está sustentado por argumentos. Então, para sustentar a argumentação, são utilizados variados recursos. A seleção léxico-semântica, utilizada para sustentar a argumentação, marca o emprego de uma imagem crítica, com um tom, ambíguo, mediador, complacente, elucidativo ou mordaz. Aí você vai ter que ler o texto com calma, mesurar, ver como é que ele... O que ele está dizendo? Ele está do lado do professor ou ele está contra? Ele está... Dá para a gente entender assim? Vamos ler de novo? Vou voltar. Até porque é que é a resposta, né? Professores, acordem. Professores, ó, vamos parar com isso? Caros professores, vocês se meteram em uma enrascada. Então, ele está com um tom ali mais acusatório, né? Está dizendo. Por que que é enrascada? É um lugar onde a gente não consegue sair. Há décadas, as lideranças de vocês vêm construindo um discurso de vitimização. A imagem que vocês vendem não é de profissionais competentes, mas a de coitadinhos estereotipados e maltratados. E vocês venceram. A população brasileira está do seu lado e comprou essa imagem. Nada seduz mais do que a alma brasileira do que um coitado, afinal. Então, para sustentar esse argumento, como é que se emprega essa imagem crítica? Vocês venceram. Vocês meteram em uma enrascada, mas vocês venceram. Quem vence? Quem vence é o vencedor. Portanto, apesar de parecer crítico, apesar de não concordar, o autor traz um tom ambíguo. Ou seja, primeiro ele fala num tom ruim, num tom pejorativo. Depois ele fala de... Ah, vocês venceram. E aí? Entenderam bem? É a forma como você tem de sustentar um argumento. Está certo, gente? Mais uma questão. Aqui a gente tem uma figura, ainda falando de sentido das palavras. É do Érico Veríssimo, das cobras, diz assim. Meu Deus! Vai mudar a política econômica. Não, não, Dudu. Dizem que não muda nada. Meu Deus! Não vai mudar a política econômica. Então, observa que a cobra, uma das cobras, ela vem correndo, né? Desesperada. Meu Deus! Vai mudar a política econômica. Aí a pessoa diz, não, Dudu, não vai. Aí ele diz, meu Deus! Não vai mudar a política econômica. Parece ser uma coisa meio que sem sentido. Então, observa que o meu Deus, né? Esse vocativo de desespero, ele aparece nas duas situações. Mudando a política econômica, dá um desespero. Não mudando a política econômica, também vai dar um desespero. E aí? Fazer o quê? Os ditados populares permanecem no tempo e significam, na maioria das vezes, exemplos morais, filosóficos, sem deixar de carregarem consigo certa carga de humor e de ironia. Sendo por isso, comumente utilizados na linguagem cotidiana. O que é o dito popular? Aquilo que todo mundo repete, que tem uma significação. O ditado popular que sintetiza o que é exposto na tirinha é Promessas não pagam dívidas. Isso é um ditado popular. Muito utilizado, né? Em campanhas. Após a tempestade, vem a bonança. Ou seja, quando vem a tempestade, todo mundo acha que vai, sei lá, vai ser tudo arrastado pelas águas, né? Normalmente, tempestade é com chuva. Depois que passa aquele temporal todo, vem uma calmaria, né, gente? Então, é um dito popular que tem um significado. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, não tem saída. Já ouviram isso? Se correr o bicho pega. Ou seja, se você está no lugar, se você correr o bicho vai te pegar, te come e te mata. Se ficar o bicho vai te pegar e te comer e te matar do mesmo jeito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer nada. Não vai adiantar. Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Já ouviram isso? Ou seja, a pessoa vai com muita sede ao pote. Muita sede ao pote também é um dito popular. Então, come demais, se lambuza, né? Se suja, enfim. Não há mal que perdure. Não há dor que não se cure. Ou seja, nada é eterno. Então, uma coisa ruim que possa te acontecer, que possa me acontecer, ela vai doer naquele tempo, mas aquilo não é para sempre. Assim como dores. As dores, elas machucam, mas elas não são eternas. Elas vão passar. Uma hora dessas, elas passam. Então, são ditos populares que têm significado. Agora, qual delas, qual dessas alternativas aí que traz um dito popular mais se assemelha com a situação da cobra? Meu Deus! A situação econômica vai mudar. Meu Deus! A situação econômica não vai mudar. Isso significa dizer que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a situação é econômica, né, gente? A política, deixa eu ver. A política econômica, se ela muda, é desespero. Se ela não muda, é desespero do mesmo jeito. Então, nessa tirinha, nesse texto ilustrativo das cobras, quer dizer que o desespero em ambas as situações vai existir. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de acessar o link para ter essas questões e analisar, marcar a resposta correta, que no caso aqui, essa questão é a letra C. Compliquei? A gente vai ter tido de rosa. Não esqueçam de acessar o bicho. Não esqueçam de acessar o bicho. Não esqueçam de acessar o bicho. E aí? E aí? E aí?